Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal de História de Filosofia no Ocidente, no Oriente e na África. Chegamos agora à última parte do resumão de História do Antigo Egito. Como eu venho dizendo, a gente tem abordado a História do Egito para contextualizar o ambiente em que surgiram os primeiros pensadores filosóficos no Egito. Neste vídeo, finalizaremos a História do Egito na Antiguidade abordando a História de Cleópatra VII, a grande personagem interpretada nos filmes de Hollywood. Cleópatra VII, romance, política e tragédia no Antigo Egito. O pai de Cleópatra, Ptolomeu XII, era um governante fraco, cruel e altamente impopular. Que frequentemente contava com a ajuda de Roma para mantê-lo no trono. Sua filha mais velha, Berenice, já o varreira do trono uma vez. Mas ele conseguiu voltar. Ele morreu em 52, antes da Era Cristã. Sua filha mais nova, Cleópatra VII, casou-se com Ptolomeu XIII, que era seu irmão. Porém, ainda era menino. Então ela se tornou a governante soberana de todo o Egito, Cleópatra e Júlio César. No começo, o povo egípcio amava Cleópatra. Ela também se importava com o povo e era a única governante da dinastia que falava egípcio. No entanto, uma vez que seu marido cresceu, ele conseguiu colocar a população contra ela através de uma fraude. Seus aliados distribuíram um decreto em seu nome de que todo o grão existente deveria ser enviado para Alexandria e nenhum para o restante do Egito. Como resultado, Cleópatra teve que sair e encontrar abrigo em Askelon, na Síria Antiga. Em 48, antes da Era Cristã, ela levantou um exército e chegou à fronteira do Egito para derrubar do trono seu irmão esposo, Ptolomeu XIII. A situação era tão tensa que Júlio César teve que ir à Alexandria para mediar. Seu objetivo era ajudar Cleópatra a assumir o trono. Os aliados de Ptolomeu XIII tentaram intimidar Júlio César matando um de seus amigos e entregando a sua cabeça de presente. Como resposta, Júlio César entrou na cidade e assumiu o controle do palácio. César ordenou que Ptolomeu e Cleópatra abaixassem as armas de seus exércitos e o encontrasse. Cleópatra sabia que o Ptolomeu não a deixaria entrar em Alexandria viva. Então, ela entrou escondida dentro de um tapete oriental que foi entregue a César como presente. César e Cleópatra acabaram se apaixonando e se tornando amantes. Ptolomeu se sentiu traído e após seis meses de cerco, acabou sendo afogado no nilo. Cleópatra então se casou com outro garoto, também seu irmão Ptolomeu XIV. Seu relacionamento com Júlio César continuou e ela deu à luz um filho chamado Ptolomeu César, filho dela com Júlio César, também conhecido como Cesarion. O relacionamento com Júlio César se aprofundou com o tempo. Ela passou dois anos no palácio dele, onde recebeu vários presentes e títulos. Depois que Júlio César foi assassinado, ela fugiu de volta para o Egito e organizou o assassinato de seu irmão esposo e casou-se com seu filho para garantir que ele terminasse no trono. Enquanto isso, o Império Romano ficou dividido entre Otaviano, Marcos Lepidos e Marco Antônio, Cleópatra e Marco Antônio. Cleópatra e Marco Antônio já haviam se conhecido uma vez quando ele visitou o Egito com Júlio César. Os romanos conheceram seu pai. Cleópatra tinha apenas 15 anos na época. Em 42 a.C. eles se encontraram novamente. Ela tinha 28 anos e ele mais de 40. Eles se tornaram amantes e viveram junto por alguns anos. Depois de alguns anos, Cleópatra deu à luz a gêmeos. Alexandre Helios, que significava o sol, e Cleópatra Selene, que significava a lua. Esse romance incomodava Otaviano, que mais tarde acabou casando sua irmã Octavia com Marco Antônio para tentar mantê-lo longe do Egito. Mas seus esforços foram inúteis. Em 36 a.C. em Antioquia, na Síria, Marco Antônio e Cleópatra se casaram, vestido como os deuses Osíris e Ísis. Então Cleópatra deu à luz outro menino, Ptolomeu Filadelfos. Em 34 a.C., Marco Antônio deu aos filhos título e poder. Alexandre Helios tornou-se o rei da Armênia. Cleópatra Selene tornou-se a rainha de Sirenaica e Creta. E Ptolomeu Filadelfos tornou-se o rei da Síria. Otaviano, assim como os romanos em geral, ficou irritado com as ações de Marco Antônio. Ele decidiu assumir o trono e lutar contra Marco Antônio e Cleópatra. Como resultado, em 31 a.C., ele enfrentou os exércitos de Marco Antônio e Cleópatra em uma batalha marítima na costa de Axiom, no norte da Grécia. Quando começou a ficar claro que eles estavam perdendo, Cleópatra escapou e Marco Antônio a seguiu. Os romanos estavam certos de que era uma prova de que Marco Antônio havia sido sentimentalmente escravizado por Cleópatra, incapaz de pensar e agir por conta própria. Em 30, antes da Era Cristã, Otaviano entrou em Alexandria. Marco Antônio recebeu com seus soldados em marinha enfraquecidos, de tal modo que seus soldados desertaram, deixando Marco Antônio sozinho. Enquanto isso, Cleópatra se trancou em sua tumba e enviou mensagem a Marco Antônio de que estaria morta. Ao receber a mensagem, Marco Antônio se autoapunhalou. Porém, momentos antes da morte, ele soube que Cleópatra ainda estava viva e exigiu que ela fosse vê-lo imediatamente. Marco Antônio morreu nos braços da sua amada Cleópatra. Otaviano conquistou Alexandria e assumiu o comando do palácio de Cleópatra. Ele planejava levar Cleópatra para Roma e arrastá-la pelas ruas de Roma. Otaviano tentou entrar na tumba, onde Cleópatra estava refugiada, mas não conseguiu. Então, logo iniciou uma negociação para que Cleópatra pudesse se entregar. Mas ela condicionou a sua entrega se seu reino fosse entregue aos seus filhos. Porém, os soldados de Otaviano conseguiram invadir a tumba e após Cleópatra tentar se esfaquear, os soldados a desarmaram e prenderam ela e seus filhos. No entanto, Otaviano permitiu que Cleópatra enterrasse Marco Antônio em um estilo real. Após o funeral, Cleópatra ficou na cama, atormentada pela dor da perda do seu amado Marco Antônio. Então, ela decidiu firmemente morrer e se unir ao seu amor no outro mundo. Então, pegou uma cesta de frutas que escondia uma serpente. Ao abrir a cesta, foi picada pela serpente. Enquanto o veneno da serpente fazia efeito, ela escreveu uma carta a Otaviano pedindo para que fosse enterrada na mesma tumba de Marco Antônio após a morte de Cleópatra. A única ameaça a Otaviano era Cesarion, mas Otaviano o matou. A partir desse ponto da história, o Egito passou a ser de Roma. A morte de Cleópatra. Ser de Roma. A morte de Cleópatra no ano 30 antes da Era Cristã abriu o caminho do Egito para os romanos comandarem. Otaviano usou o Egito como sua propriedade pessoal. O Egito tornou-se a principal fonte de grãos para o Império Romano. Além da riqueza agrícola, os romanos usavam o Egito como rota para o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, desempenhando um papel muito importante para o comércio romano. particularmente o comércio com a Índia, a fonte dos luxos orientais que a classe dominante romana tanto amava. O Egito tinha uma posição estratégica, única, que ligava a Arábia, Ásia, Europa e África. O Egito Antigo capitula definitivamente no ano 394, ou seja, no século IV da Era Cristã. Quando o último sacerdote do Templo de Phile, que ainda falava a língua egípcia, morre e leva com ele toda a riqueza cultural egípcia antiga. E somente 1400 anos depois, os hieróglifos egípcios começaram a ser decifrados quando o Champollion, que participava de uma missão junto com o exército de Napoleão Bonaparte, descobre a famosa Pedra de Roseta. Então, aqui a gente finaliza o resumão de história antiga do Egito. Começamos lá desde as primeiras formações da sociedade egípcia até a sua capitulação final. Nos próximos vídeos, vamos abordar também, assim de uma forma resumida, as outras sociedades do continente africano. Em seguida, começaremos a abordar o pensamento de cada filósofo e cada filósofa da África Antiga. Já se inscreveu no canal Reda Tata? Se inscreva agora! Dê o seu like, compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais com seus amigos, familiares...